Percentes, mas terão marcas chinesas. Professor, uma última questão aqui a respeito do G7. O presidente Lula teve uma série de encontros com dirigentes dos países, Índia, África do Sul, França, também com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. Lula, inclusive, nessa semana, ele falou sobre o pertencimento do Brasil ao sul global e a gente percebe que alguns desses encontros talvez estejam mais alinhados sob esse aspecto ao invés de outros aspectos com outros países. Nesse contexto, eu queria entender um pouco do senhor o que o Brasil pode extrair do G7, o que o Brasil pode trazer de benefícios para o país dessa reunião e o que o Brasil também poderia levar de pautas ou colocar em pautas durante essa reunião, durante esses encontros bilaterais? O que a gente pode extrair de bom para nós nesse contexto todo? Felipe, difícil, viu? Porque estão todos quebrados. Economicamente quebrados. Inclusive nós, né? Inclusive nós. Mas estão todos quebrados. Estados Unidos, que tem economia enorme, é um país extremamente endividado. Claro que tem a máquina do dólar, mas é uma economia completamente endividada. Outro dia eu estava lendo que a média de dívida do norte-americano, hoje em dia na questão de cartão de crédito, é de mais de 100 mil dólares. Então você tem aí os Estados Unidos quebrado, a Alemanha que deixou de ser a grande mola propulsora da economia europeia, e a França que não se desenvolve há anos, que tem um presidente que tenta aí garantir um certo legado, afirmando aí que está preocupado com a ascensão de uma extrema direita na Europa. Você tem o Rishi Sunak que preside um gabinete no Reino Unido que está chegando ao fim, justamente por se encontrar completamente distante da realidade. Foi até engraçado, porque recentemente ele deu uma entrevista falando sobre a sua infância sofrida, e ele disse que a coisa que ele mais sofreu na infância é pelo fato de que não tinha acesso à TV a cabo, porque a família não permitia. Então você olha ali para o Olaf Scholz, que já faz tempo que não conseguiu jamais superar as expectativas com relação à sucessão de Angela Merkel, e você tem uma Europa que enfrenta a questão migratória, vários problemas. Ali a única efetivamente que estava bem na fita, viu Felipe, era a primeira ministra italiana. Quando você olha para ali, é a única que estava com o emprego garantido, ao menos por mais um tempo. E obviamente que a grande tônica que vai ser mencionada nesse processo todo é de dizer que o Brasil está se alinhando a potências autoritárias nesse processo todo. Mas a realidade dos fatos é o seguinte, a China é o parceiro principal do Brasil, comercialmente falando. E é importante que nós tenhamos muito claro isso, de que o Brasil concorre com o mundo inteiro na sua relação bilateral e na sua relação comercial com os chineses. Então não vamos nos enganar achando que o G7 é um grupo de países que são nossos amigos, porque de fato já foram, mas não são mais, porque são concorrentes. E de fato, quando o Brasil pretende entrar mais ativamente nesses mercados, o Brasil encontra uma grande barreira dizendo não, você não é bem-vindo e por favor, só venha para cá quando você resolver os seus problemas ambientais, que é uma das grandes desculpas protecionistas utilizadas contra o Brasil. Então é preciso que o Brasil, nesse processo todo, entenda que a ordem global está mudando e que não vale a pena ficar cedendo vela para santo que não faz mais milagre. Perfeito. Professor Marcos Vinícius de Freita, sempre um prazer conversar contigo às sextas-feiras. Uma ótima semana, bom fim de semana. Até a próxima. Um grande abraço, excelente.